O mercado medieval está de regresso a Óbidos. É a primeira edição após dois anos de paragem por causa da pandemia, uma tradição que começou há 20 anos e que atrai milhares de visitantes. O repórter António Pereira Gonçalves foi visitar e mostra-nos agora o que pode encontrar em Óbidos até ao próximo domingo. São 25 tasquinhas que fazem ou que ajudam a fazer este mercado medieval de Óbidos. Já agora, nesta tasquinha tem queijos. O que é que tem além dos queijos? Choriço, morcela de arroz, santos medieval, que é uma santos em bolo do caco. E porquê que fazem isso? Porquê que vêm aqui trazer tudo isso? Isto, nós aliamos esta festa, juntamos-nos para uma fonte de rendimento para ajudar a associação. E qual é a associação? A associação é a Sociedade Musical e Recreativa Obidense. Portanto, isto vai ajudar a fazer música. Exatamente, vamos ensinar os meninos do Conselho a fazer música. Muito obrigado. Esta é uma das associações. Já há muitas outras associações aqui neste mercado medieval de Óbidos. Senhora Vereadora, é importante para Óbidos e para as suas associações todo este movimento destes dias que dura até o próximo domingo? Sem dúvida. Esta é uma nossa política em Óbidos, deste sempre, apostar no mercado medieval. Em vez de darem dinheiro às associações, põe as associações a trabalhar aí. Também, fazemos as duas coisas, mas essencialmente no mercado medieval proporcionamos que todas as associações que queiram possam estar presentes, neste ano 25 associações, e a partir daí cada uma irá explorar a sua tasca da melhor forma com os nossos... Vimos esta que faz petiscos para ajudar, para ensinar música em Óbidos. É um exemplo? É um exemplo. Música, ranchos, temos várias coletividades desportivas que aproveitam este momento realmente para conseguirem um outro apoio e um apoio muito bem conseguido, porque nós temos tido muitos visitantes. Bom, dois, vamos na 18ª edição, mas isto surgiu há 20 anos, tem sido um sucesso para Óbidos? Sem dúvida que tem. Nós, estes três dias, tivemos o número de visitantes acima daquilo que era esperado. Sentimos realmente, mais uma vez, neste evento que as pessoas estão muito ansiosas por sair de casa, mas este evento também só por si é muito emblemático pela sua animação, pelo seu conteúdo histórico, pela sua beleza para a sua cor e, essencialmente, pelo convívio e uma forma também de nós conseguirmos ter aqui a comunidade connosco numa questão social. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Fica assim o retrato desta iniciativa de Óbidos, uma iniciativa que se vai repetindo de ano a ano, que junta as associações locais para angariar em fundos, mas, sobretudo, para fazer esta festa que já se tornou emblemática nas terras do Oeste, particularmente Óbidos, por estes dias e até o próximo fim de semana, é uma terra cheia de turistas, sobretudo à noite, à hora de jantar, é que estes petiscos são mais, habitualmente, são mais procurados.